Eu sempre morei no interior do Rio de Janeiro e sempre tive uma amiga da época de escola. Nós estudávamos juntas no ensino fundamental e ela morava no meu bairro, então, além da gente ir e voltar da escola juntas, a gente ainda passava a tarde inteira brincando uma na casa da outra. E sempre foi assim. De acordo com o que a gente ia crescendo e evoluindo, né, ia criando maturidade, a gente começou a ter algumas divergências de pensamentos, nada fora do comum. Ela era um pouco exigente, autoritária, tinha uma personalidade muito forte e ela adorava julgar os outros. Ai, eu não aceito isso. Ai, nossa, porque esse relacionamento, Deus me livre. Ai, porque credo, porque ela aceita isso na vida dela. Ela era muito assim, era toda dona da razão, sabe? Tipo, ninguém mudava a opinião dela. Às vezes a gente acabava discutindo, mas eu acabava cedendo. Quando a gente começou a ir pra balada, com uns 16 anos de idade, a gente cuidava muito uma da outra, sempre fomos muito próximas. Mesmo ela com aquela personalidade forte, completamente contrária de mim, que era atenciosa, carinhosa, extremamente calma, pensava mil vezes antes de falar. Ela não, ela falava que dava na tela, ela gritava, mas a gente se cuidava, a gente se amava e isso era muito bom. Até que um dia, ela conheceu um rapaz que na época era MSN Orkut, né? Ela adicionou e começou a se apaixonar por esse cara. E ela ficava o dia inteiro falando com ele nas redes sociais. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Até que, por conta da proximidade deles e da proximidade minha e dela, ela falou de mim pra ele e tal, e ele me adicionou nas redes sociais. Recebi a solicitação dele no Orkut na época e no MSN. Perguntei pra ela, alertei ela, perguntei se podia, ela falou que não tinha problema, eu aceitei. E desde então, ele passou a interagir comigo. Beleza, sem nada. Quando foi que eu comecei a perceber que ele era um babaca? Por quê? Porque ele começou a jogar uma cantadinha pra cima de mim, sabe? Tipo assim, me dava moral, dava brecha pra mim, dava corda pra mim, entende? Acho que se eu fosse, se eu não prestasse, desse corda pra ele, a gente ficava, porque ele realmente não era fiel à minha amiga. E aquilo era chato, eu sempre tentava alertar ela, mas ela não dava muito moral. Beleza. Até que teve um dia, no outro interior do Rio de Janeiro, então a gente saiu do nosso interior e foi pra outro interior. Quando a gente chegou lá, era na cidade dele, né? E tava tendo festinha, pá, e eu fui zoar com a galera que tava lá e a minha amiga foi ficar com ele, até porque eu queria deixar eles a sós, pra eles conhecerem melhor e tal. E as pessoas da cidade dele viraram pra mim e falaram, olha, deixa eu te falar uma coisa. avisa a sua amiga que aqui no interior ele não é bem visto, viu? Ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, gosta de ficar fumando maconha na praça o dia inteiro. E assim, ele não tem perspectiva de vida, sem contar que ele acabou de ser exposto de casa. A mãe dele mandou ele embora de casa por conta dos trabalhos que ele tá dando. Eu fiquei um pouco preocupada, fiquei doida pra contar pra minha amiga, eu voltei, tratei ele super bem na hora que a gente tava indo embora. Eu falei pra ela, ela nem me deu moral. Ela tava tão apaixonada, tão cega por ele, que ela não deu moral porque eu tentei alertar ela do que me disseram, sabe? Beleza, ela quer continuar? Continua. Até que um dia ela pegou e descobriu que ele tava mandando mensagem conversando com outra menina. Aí ela foi tirar satisfação, ele disorceu a história, enfim, deixou isso à parte. E eles ficando sério, ficando sério, ficando cada vez mais, se vendo cada vez mais. Um dia a gente saiu, era carnaval, a gente foi dar um rolê e ela dar de frente com a menina. Que ela pegou as conversas desse boy com a menina, né? Aí ela foi conversar e tirar as dúvidas que ela tinha com essa garota. Resumindo, a garota contou toda a verdade. Que na verdade eles eram namorados e elas descobriram que ele tava namorando com as duas, mentindo pras duas e falava a mesma coisa pras duas. Entendeu? Aí foi um quebra-vacapai, ela quebrou tudo e brigou e terminou e acabou que separaram. Ele continuou indo atrás dela, arrependindo, pedindo perdão, não sei o que, ela acabou perdoando. Voltou com ele. Aí ela veio me contar. Quando ela veio me contar, eu super reprendi, né? Falei, não concordo. Não é isso que eu queria pra sua vida, mas quem sou eu? Pra escolher alguma coisa, você sabe o que você quer. Se você quer, eu respeito a sua decisão, vou continuar sendo sua amiga. Só que aí, tudo começou a mudar. Porque ele começou, ele resolveu a não gostar de mim e começou a me maltratar. Começou a me mandar mensagem falando pra eu parar de conversar com ela. Começou a ter os ciúmes dela excessivo. Até trabalhar, ele queria proibir ela de trabalhar. Ela não podia ter rede social, não podia ter amigo, não podia conversar com algumas pessoas da família. Era horrível o relacionamento. Era um pouco difícil, né? Bom, ela começou a descobrir várias coisas dele. Ele não conseguia terminar. Ela pegou muitas mentiras. Ela começou a sofrer. Ela começou a emagrecer. Ela começou a ficar mal com toda a situação. Eu tentava ajudar, mas de certa forma, eu não conseguia. Eu não tinha voz, entende? Ela tava dependendo muito emocionalmente dele. Eu não tinha como mudar essa situação. Só ela podia sair de onde ela tava. Até que, pra vocês verem, gente, chegou o aniversário dela de 24 anos de idade. A gente tava lá. E como ele não gostava de mim, não queria eu de jeito nenhum. A gente tinha que se engolir. Ele sempre ficava de bico virado. Ele decidiu começar a me atacar. Ele começou a jogar indireta. Começou a falar peteca pra mim. Começou a falar um monte de coisa. E eu comecei a responder. E ele começou a me atacar. Começou a me xingar. Começou a me ofender. E eu comecei a responder. As ofensas virou aquela briga, aquela coisa. E foi horrível, sabe? E aí eu virei pra minha amiga e, tipo, quis uma posição dela. Ela foi e me mandou embora. Na casa. Cara, eu fui embora arrasada. Fui arrasada, sabe? Porque o relacionamento deles era horrível. Eles chegavam até a se agredir. Mas eu já não queria mais me meter nisso. Eu já não tinha mais nada a ver com isso, sabe? Então eu decidi me afastar. E foi quando eu fui me afastando. Fui me afastando. E a gente foi parando de se falar, né? E ela foi ficando naquele relacionamento. Naquela tristeza. E eu já não podia mais fazer nada por ela. Até que um dia ela me liga falando que realmente, finalmente, ela tinha conseguido terminar o relacionamento e se livrar. Eu não acreditei, tipo, mesmo. Porque foram tantos anos da vida dela, sabe? Presa a esse relacionamento. Que quando fala, assim, de primeira, depois de tantas idas e vindas, com certeza a gente fica um pouco assim, será? Só que sim. Graças a Deus ela conseguiu se livrar dele. Ela conseguiu terminar o relacionamento dela. E ela só conseguiu ir se envolvendo com outro namorado. Mas esse namorado faz super bem pra ela. E ele me adora. Graças a Deus a gente continua sendo amigas até hoje. Oi, aí, Maquettes. Tudo bem com vocês? Bom, essa é a história de uma amiga que presenciou um relacionamento sufocante, abusivo e tóxico, né? Viu como é sofrido. Tentou dar a ajuda dela. Mas essa história é uma prova viva de que quando a mulher tá dependendo emocionalmente de um homem, parece que o mundo pode cair. Que ela não consegue separar. Ela não consegue enxergar. Ela não consegue falar, chega, eu não quero mais. Mas virar as costas e ir embora. Tem uma frase que eu acho muito legal. Quando o amor não estiver sendo mais servido, levanta-se da mesa e vai embora. Então, é basicamente isso que a amiga dela queria que a outra fizesse. Mas, como ela disse, só ela tinha o poder de escolha. Então, gente, saiba que muitas vezes parece que uma amiga não gosta do nosso relacionamento. Parece que essa amiga tem implicância. Ah, eu esqueci de contar um detalhe. Ela fala que no dia da briga do aniversário, o cara vira pra ela e fala assim, você é lésbica, você deve ser apaixonada da minha mulher. Por quê? Porque a amiga defendia muito a outra amiga. E o homem, com uma forma de ofender, de implicar, ainda começou a falar que ela tinha outro tipo de interesse na amiga. Quando, no fundo, ela só queria aquela amiga legal, sincera, dona de si, dona da razão. Que julgava falando que não ia aceitar isso, não aceitar aquilo. Não aceitasse de verdade. Entendeu? O que ela estava vivendo. Mas que bom que teve um final feliz, que ela conseguiu se livrar desse relacionamento. Fica aí uma pauta pra você estar sempre se analisando. Analisando as suas amizades. Analisando mesmo os pontos. Se a sua amiga não está certa. Se realmente seu namorado não está te fazendo mal. Mas deixe nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.